Véspera de feriado, 7 de setembro, a data muito especial para a nação brasileira e aqui no município de Rolim de Moura hoje, uma ação aqui no semáforo. Eles estão entregando bandeiras, adesivos, enfim, chamando a atenção da população para essa data importante. A gente vai conversar com a Jaqueline Santos. Jaque, qual é o objetivo realmente dessa entrega de bandeiras hoje aqui e adesivos? Feriadão aí, da Pátria, então a gente decidiu doar bandeiras, incentivar o nosso Brasil a um rumo melhor. Então a equipe da Massari se juntou, toda a galera veio para o sinal aqui e veio distribuir bandeirinhas, adesivos gratuitamente para toda a população. E o bom é que quem passa por aqui está aceitando de boa, Jaque. De R$ 199,00 está pegando, sinal de que vai ser um sucesso amanhã. É isso que nós da Massari esperamos, que sejamos um sucesso e o povo vá para a rua, vá vestir a camisa do Brasil e vamos para cima. O traque é patriota. Com certeza, sempre, né?